O Tela 1 está de volta hoje discutindo a Copa 2014 em Curitiba aqui com o vereador Pedro Paulo. Não é só com estádios que se constrói uma cidade para a Copa do Mundo de Futebol. Melhorias estruturais que vão desde a recuperação das vias de acesso e até a desapropriação das famílias ao redor do estádio. Veja na matéria de Vitor Guilherme como Curitiba encara estas transformações. Há 785 dias da Copa do Mundo, os investimentos para o evento em Curitiba devem bater a casa dos 2 bilhões de reais. Os dados são de um estudo encomendado pelo Ministério do Esporte, que projetou os impactos econômicos da realização do Mundial no país. A cidade, uma das 12 subsédios do Mundial, vai receber 4% dos investimentos diretos previstos no país. Entre as obras de mobilidade estão corredor Aeroporto Rodo Ferroviária, requalificação da Estação Rodo Ferroviária e seus acessos, corredor da Avenida Cândido de Abreu, extensão da Linha Verde Sul, requalificação do corredor da Avenida Marechal Floriano Peixoto, sistema integrado de mobilidade e a reforma e ampliação do Terminal de Ônibus Santa Cândida. Além disso, o aeroporto Afonso Pena vai receber um grande investimento para suportar a demanda de turistas. O sistema de pátio e das pistas vão ser ampliados, assim como o Terminal de Passageiros e do Sistema Aviário. Em 1950, Curitiba já foi sede de Copa do Mundo. O estádio foi o Durival, Brito e Silva, a Vila Capanema. Apesar de hoje não ser o maior e mais moderno, na época era o terceiro maior estádio do Brasil, recebendo 3 partidas do evento. Na Arena da Baixada, apenas 4 jogos do Mundial. Fora da Copa das Confederações, em 2013, o estádio não vai passar por testes oficiais antes do evento. O governo do estado já admitiu que ter apenas 11 dias de disposição vai trazer um considerável prejuízo à cidade. As obras da Arena da Baixada são uma incógnita. De acordo com o Tribunal de Contas da União, o estádio é o mais atrasado entre as sedes do Brasil. Além disso, o dinheiro público não foi liberado pelo governo e não existe previsão para isso. Outro problema vivido nas redondezas do estádio fica por conta das desapropriações. Dos 15 lotes, dois moradores não aceitaram os valores oferecidos e recorrem na justiça alegando valor justo e de mercado. Outros três ainda estão indecisos e aguardam mais alguns dias para difícil decisão. Os dez restantes já aceitaram e têm a promessa de receber os ressarcimentos no final de abril. Vereador, conforme nós vimos na matéria, a área em torno da Arena da Baixada vai sofrer uma desapropriação. Essa é a melhor medida a ser tomada num caso como esse? E a partir daí, quais são as outras medidas que vão seguir? O estádio é uma das grandes obras que devem ser realizadas para a Copa. Nós acompanhamos e com preocupação o início dessas obras e com problemas que foram já abordados, inclusive, na reportagem. Dentre os desafios que nós temos no conjunto de obras para a Copa, o estádio é fundamental. Até porque, se o estádio não ficar pronto, a Copa não será realizada aqui. E essa é uma responsabilidade do Clube Atlético Paranaense, conforme um termo de responsabilidade assinado pelo clube, com o governo federal, com a FIFA, com o governo de estado e com a prefeitura. Nós tivemos uma medida proposta pelo prefeito, que foi aprovada na Câmara, que foi o potencial construtivo, como forma de o clube arrecadar. Independente da polêmia que se criou, eu mesmo fui contrário à aprovação do potencial construtivo, por entender que o potencial construtivo é recurso público e não deveria ser destinado à construção de um estádio privado. Mas, independente disso, os recursos para a complementação dos estádios virão do potencial construtivo, do clube e através de financiamento que o clube preferiu fazer através de uma sociedade de propósito específico, como a SPE, que ela já criou. Falta apenas o andamento desse financiamento. Em relação às desapropriações, eu também acho que é um tema polêmico, porque quem desapropria é o poder público. E o poder público desapropria sempre por um interesse social. É isso que diz a lei. Tendo que desapropriar no entorno do estádio, haverá com certeza questionamento, porque não deveria ser o município a desapropriar. O clube alega que essa é a única alternativa hoje para se utilizar o entorno conforme exige o padrão FIFA de arena. Então, nós estamos acompanhando. E confesso que uma certa preocupação o andamento dessas obras no estádio. E esses moradores aí, parece que são dois que ainda não tiveram as casas vendidas ao preço que eles melhor esperam, eles podem causar um problema maior ou o senhor acha que vai ser resolvido rapidamente? Podem, porque como qualquer cidadão se sentindo prejudicado, eles recorrerão ao poder judiciário, para que o seu direito de propriedade, no caso, seja respeitado. O município não pode expropriar. A desapropriação é uma indenização. Então, o município tem duas dificuldades. Uma é justificar a desapropriação. Qual é o interesse público urgente em desapropriar? Essa é uma explicação. A segunda é garantir que o valor justo seja pago ao morador proprietário. O valor simbólico de se morar em um determinado local por 30 anos, como é o caso de alguns, é impagável. Então, já é um trauma muito grande para as famílias que são obrigadas a sair de onde moram há anos. Agora que, pelo menos, o município ressarça as famílias de forma justa. E nós, enquanto Câmara Municipal, a Comissão Especial da Copa, nós vamos acompanhar, procurando focar no interesse daquelas famílias que estão sendo atingidas pelas desapropriações. O nosso posicionamento é de apoio àquelas famílias que estão sendo alvo de desapropriações. E, vereador, ainda no assunto da estrutura, mas deixando um pouco de lado a questão das moradias. Falando mais dos problemas do transporte público, do caos aéreo. São problemas que a gente sabe que há maneiras de serem resolvidos, mas o principal problema é o tempo. Temos aí dois anos, até um pouco menos. Como resolver esse problema lutando contra o tempo? É uma pergunta muito boa de se debater. Dava para a gente debater muito tempo. É como enfrentar esses desafios. O caos aéreo. Primeiro, eu acho que esse é um problema bom. Porque há anos atrás o Brasil não tinha caos aéreo, assim tão acentuado, porque as pessoas não tinham acesso ao transporte aéreo viário. Então, o brasileiro hoje usa mais o transporte aéreo viário. Isso exige que se invista mais nos aeroportos. O nosso aeroporto aqui está recebendo perto de 100 milhões de investimentos. Para ampliar, o ano passado quase chegou à capacidade máxima. Sem evento, grande evento nenhum, nós quase chegamos a 6 milhões de usuários no aeroporto. E ele está sendo ampliado para se adequar, inclusive, à vinda dos turistas para a Copa. Vai ser ampliado, são 100 milhões. Tem que enfrentar. É um problema bom. Diria que é um problema bom. Mas que exige, com certeza, um investimento pesado do poder público. E aqui no nosso aeroporto, ele já recebeu, inclusive, um novo estacionamento. O pátio está sendo ampliado. A pista está sendo reformada. Então, vai garantir as condições mínimas para recebimento de turistas brasileiros e estrangeiros. A mobilidade urbana é um outro problema também. Nós vimos algumas obras que estão sendo feitas já. Todas elas têm financiamento federal. E o nosso desafio maior, agora, é realizar essas obras. Porque nós já temos os recursos. O governo federal já garantiu o financiamento, as linhas de financiamento. Nessa primeira etapa, só para Curitiba, mais de 200 milhões de reais. Fora o aeroporto. O nosso desafio maior é fazer com que essas obras sejam realizadas. Aí, os atrasos nas obras preocupam. E, até agora, pelo que eu tenho de conhecimento, quase que na sua totalidade está dentro do cronograma. Mas, todo cuidado é pouco. Para garantir que essas obras, de fato, estejam prontas até meados de 2013 ou final de 2013. O Tela Entrevista vai para um breve intervalo. Na volta, vamos saber quais medidas são necessárias para que, depois da Copa, todo investimento não seja em vão. E aí